Falei moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago vocês o vídeo pra gente falar sobre um novo modo que pode estar chegando já na nova versão do EFootball 2024. É uma informação que saiu nesses últimos dias e vamos esclarecer todas elas aqui pra vocês aqui hoje. Eu vou explicar pra vocês a fonte tudo certinho, né cara? Lembrando que só se trata de rumor ainda, uma especulação, vou confirmar pra vocês quando é que deve chegar e quando é que ela deve estar chegando ao EFootball 2024, fechou? E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra dar aquela moral. Teremos vídeos todas as semanas de futebol, de UFL, EA e FC24, então com certeza vocês vão curtir demais o que temos pra trazer pra vocês aí nos próximos dias, fechou? E vamos entender melhor o que que está acontecendo, tá cara? Vamos entender melhor o que que está acontecendo e o que o Grêmio está planejando pra colocar nas próximas atualizações. Bom, aqui estamos com um tweet feito pelo Barão Gamer. Barão Gamer é um parceiro aqui que a gente teve muitas parcerias em lives e tudo mais. E ele publicou que o modo de editar deve nos apresentar o modo de editar na Season 4. Dessa forma, poderíamos personalizar algumas coisas dentro do EFootball. É um humor que foi disponibilizado por ele, tá cara? Que aparentemente pode ser que teremos o modo de editar chegando já na próxima versão do EFootball, ou seja, a Season 4. Como eu já esclareci pra vocês nos vídeos anteriores, só recapitulando, a Season 4 é a season que promete muitos conteúdos por ser a primeira atualização de 2024. Vai chegar no dia 1º de fevereiro, já está confirmado, chegam algumas ligas nelas, conteúdos exclusivos para o futebol brasileiro, que inclusive você não viu, na olhada nos dois últimos vídeos que eu falei sobre os conteúdos do futebol brasileiro, os conteúdos da atualização, Nova Liga, talvez tenhamos estádio marcando presença. E fora isso, segundo o Barão, podemos ter o modo de editar, né cara? O modo de editar que, mano, vai ser bem legal se esse modo de editar chegar na Season 4, né cara? Porque o modo de editar, como você sabe, pode se apresentar de uma forma muito diferente do que o PES, né cara? Do que a gente viu no PES, ainda não tivemos o modo de editar chegando no eFootball, por muitos motivos, não tivemos quase nada chegando no eFootball, infelizmente, né cara? E a gente já viu alguns protótipos de trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pela Unreal antes do modo de editar, antes do eFootball mesmo ser lançado, né cara? Aquele modo de editação realista, né cara? Onde você conseguia personalizar o rosto do jogador completamente, você conseguiria editar tudo, né cara? E não apenas usar nariz pré-definido, boca pré-definida, apenas escolher tipo 1, tipo 2, não, você poderia fazer o formato ideal da boca, fazer o formato do olho, como muitos jogos já se apresentam nessa nova geração, inclusive jogos feitos pela Unreal, né cara? Então, tá aí alguns protótipos da própria Unreal, se vocês quiserem eu trago um vídeo pra gente relembrar isso, que mostrou sim, o modo de edição, que eu vou até mostrar pra vocês como é, não tô falando que vai ser assim, mas vou mostrar pra vocês como é que é, tá rapaziada? Foi esse vídeo, né rapaziada, que nós tivemos lá atrás, sendo liberado pela Unreal, né cara? Quando estava sendo desenvolvido a rede do eFootball, e muitas pessoas levaram muito em consideração o que esse vídeo mostrava, onde era a nova edição, né cara? A nova edição da Unreal, com as novas ferramentas de edição, que realmente chamou muita atenção de muitas pessoas, porque era a nova geração de consoles, né cara? O que a gente esperava receber de gráficos do eFootball, principalmente, né cara? A gente achava que poderia chegar de gráficos, e principalmente o Metal Mana, que é a nova ferramenta que foi colocada por eles, onde a gente consegue personalizar tudo nos outros jogadores, e ainda aumentaria demais a edição, a possibilidade de a gente conseguir colocar um jogador como a gente quer, criar não só o nosso jogador parecido com a gente, como os jogadores pré-definidos, né cara? Como jogadores que não tem faces reais, que poderiam chegar bem mais parecidos, né cara? Bem mais parecidos do que se apresentava no PES, e até a gente teria a possibilidade de editar eles, né cara? Então, velho, eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser esse novo modo de editar, lembrando, é um rumor que pode chegar na Season 4, mas poderia chegar também acompanhado de outras ferramentas que temos, como o Option File, né cara? O Option File, pra licenciar os times da Primeira Liga, que apesar de termos lá, não são licenciados, né cara? Infelizmente, então, a gente teria essas possibilidades, né cara? Todas essas possibilidades de chegar em um jogo bem mais completo, porque eu acho que só de podermos editar os jogadores, criar o nosso jogador e tudo mais, já seria bem mais divertido. E é claro, pra que eu não me colocaram a Master League ou coisa do tipo, tem que colocar no modo edição, porque a gente vai criar o técnico, a não ser que seja mesmo o esquema de técnicos já prontos, né cara? Mas a gente, no caso, criaria o nosso técnico e tal, então teria que ter o modo edição de lei, né? Obligatoriamente, antes desses outros modos, como o modo Master League, por exemplo, né cara? Então eu acho que o modo edição já vai chegar em breve, tá cara? Porque são conteúdos que não requerem tanto pra Konami demorar tanto pra colocar, como licenças, contratos, não, né cara? Apenas uma ferramenta lá pra você poder estar personalizando o seu jogo, pode dar um pouco mais de trabalho, porque coloca muitas coisas como o próprio Option File, que ainda não sabemos se terá, né cara? Toda essa ferramenta onde a gente consegue personalizar todos os pontos, né cara? Do personagem, isso é inacreditável. Lembrando, esse é o Metal Mano da Unreal, tá rapaziada? O Metal Mano Creator. Não sei se a Konami vai introduzir ele no jogo, tem essa grande interrogação, mas se chegar realmente no dia 1º de Fevereiro e a Konami colocar isso no jogo, né cara? Pelo menos esse estilo de personalização, com certeza os fãs vão curtir demais, né cara? Os fãs vão curtir demais isso que a Konami está guardando, né cara? Isso que a Konami está guardando pra gente. Mas e aí? Qual é a sua opinião? Você acha que o modo edição chega no dia 1º de Fevereiro? Você acha que a Konami vai fazer essa bomba pros fãs, né cara? Que a gente não estava esperando mais? Deixa aqui nos comentários. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! Tchau! Amém.